A definição do jogo com o Pinhal Nevense, Afonso, como é que foi esta semana de trabalho? Esta semana de trabalho foi boa, tivemos dedicação e estamos preparados para o jogo de domingo. Aqui em casa contra a Oriental, um jogo complicado, agora também se espera mais um jogo difícil no campo do Pinhal Nevense. Sim, é verdade, é sintético também, não estamos muito habituados, mas pronto, vamos lá com tudo. O facto de termos tido a oportunidade de treinar em sintéticos também ajuda nessa adaptação? Sim, ajuda muito, ajuda muito, assim conseguimos habituar ao Real Barro, para chegarmos lá e estarmos prontos no sintético. Temos tido os adeptos connosco, tivemos os adeptos em Louros, aqui em casa também, agora para o Pinhal Nevense, uma mensagem para os nossos adeptos? Espero que sejam todos lá, apoiarmos e vamos com força. Ministro Santiago Zorro, mais uma semana de trabalho, esta também com vista ao jogo no campo sintético, mais um neste arranque de temporada, já é o segundo. Como é que está a equipa para este jogo? Bem, vimos de uma vitória que nos dá confiança e é sempre positivo. A semana após vitória é sempre positiva, a alegria naquilo que é o trabalho e sentimos-nos bem. Uma equipa do Pinhal Nevense que vem também de uma vitória, uma vitória expressiva e há aqui muitos cuidados a ter, até por ser um campo sintético. Seguramente que estão confiantes, neste campeonato sabemos o quanto é difícil ganhar fora, vêm de uma vitória com golos. Estão confiantes, mas nós estamos cá para fazer o nosso trabalho. Sabemos que será um jogo de elevado grau de dificuldade, como todos, e vamos encarar-lo desta forma, com responsabilidade, com respeito pela equipa adversária, mas também com a certeza de que estamos preparados e capazes para fazer um bom jogo. O facto de termos tido dois jogos muito competitivos, primeiro com o Louros e depois com o Oriental, também ajudou na preparação para esta semana? Sim, porque não foge àquilo que foi nas outras duas semanas. A preparação acaba por ser semelhante, sempre focada em nós, naquilo que nós conseguimos controlar e conseguir fazer. Depois, havendo uma especificidade ou outra, porque o adversário é diferente, o sistema é diferente, nada mais altera. Acima de tudo, saber daquilo que nós somos capazes de fazer e daquilo que nós podemos conseguir fazer. Vimos muitos interesses em Louros. Também tivemos aqui uma boa casa, apesar da mudança do horário do jogo, frente ao Oriental. Agora, frente ao Punhal Novo, também é importante ter os adeptos connosco? A mensagem é a mesma, é aquela que tenho deixado. É sempre importante sentir o apoio de quem nos acompanha. Sabemos que fora poderá ser mais difícil, mas nós sentimos Louros e o que queríamos era que amanhã pudessem estar presentes e que pudessem apoiar estes grupos de jogadores. Só uma última pergunta, Míster. Estão previstos 28 graus para a hora do jogo, às 5 da tarde, muito calor, e ali em Punhal Novo, também um tempo muito seco, pode ter alguma influência no jogo? Pode ter alguma influência, mas acabará por ser igual para as duas equipas. Nunca servirá, desculpa, agora. Pode ter alguma influência naquilo que é o ritmo do jogo, que é a intensidade do jogo, nada mais que isso. Tchau. Tchau.